Olá pessoal, eu sou a professora Aline Ferraz, professora de língua portuguesa e redação aqui do AulaLivre.net. A nossa dica de hoje é sobre uma palavra que traz muitas dúvidas na hora da escrita. Traz com Z ou traz com S? Empregue traz com Z quando uma palavra for derivada do verbo trazer. Vejam esta frase Muitos dizem que o dinheiro traz felicidade. Já a palavra traz com S e acentuada é empregada quando equivaler a traz. Veja outra frase Ele saiu por trás do muro. É uma dica simples e muito útil na hora da escrita Nos encontramos no portal do AulaLivre.net para os nossos cursos completos. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto